É isso aí, meu caro Emeraldo, você de lá e eu de cá, e agora nós estamos diretamente pela internet e vamos fazer, vamos comprar meu peixe, que eu não sou bobo, né? Não sou bobo pra meu peixe, tá? É isso aí, meu caro, eu vou pra cá andando, vou dando. Tá vindo, né? Tá cortando aqui uma, não sei se é uma pescadinha, pescadinha branca, só não multar aqui, tranquilo. E aí, a venda foi boa na Semana Santa? Foi, né? Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho um trabalho aí. E aí, você manda seu recado, querido amigo, sobre essa vida que a gente tem na feira. Você tem um dinheiro que a gente tem na feira, todo dia, todo dia. E assim, qual é o dia, assim, que tá, o movimento é maior? Sábado. Sábado de mim, o movimento é maior. E qual é o recado que você dá, assim, dizer assim, olha gente, se você quer fazer compra, vá na feira, lá tem comida pesquinha. Lá é o lugar onde você pode encontrar as pessoas, conversar, esse mesmo, que dá pra ter uma dúvida. Isso, aqui, nosso amigo aqui, olha, ele não quer aparecer agora, viu ele, viu ele, cara, viu ele. Estou por aqui, só não multar aqui, espiando. Domingo Piau, vem cá, vem cá, rapaz, vem cá, vem cá. Não, mostra ele, mostra ele, mostra ele. Olha só, olha só, olha, isso, eu acho que o Pena tá aqui perto. Eu quero mandar aqui um recado que eu quero que você faça nesse momento, ao vivo pela internet, pela transmissão da Rádio. Então chama o Vittar. E eu quero chamar o Vittar também nesse momento. E eu quero mandar aqui um recado, a importância que você fez. Vittar é muito importante, é uma iniciativa que você, pessoalmente, faz, a gente tem que manter isso aí, porque a gente faz a função de todos os comerciantes. E é muito bom estar com vocês de volta aqui. Só um trechinho do égua de nós, amantes, que vocês gostam. De todas eu gosto. Toma! Eu e ele, filho do céu, e a maré de preto, vou mostrar a santa Isabel. Eita! Não é pinhão, é pinhão! Toma, ativinho! Emeraldo, como você, Emeraldo?